Boa tarde, crianças! Tudo bem? Hoje a gente vai marcar nossa data de hoje, dia 21 de agosto de 2020, mês de agosto, mês do folclore, e a gente vai ler a parlenda de hoje. A parlenda que a gente vai conhecer hoje fala assim... O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Então, essa é a parlenda que nós conhecemos hoje. E a gente vai agora no nosso livro 3, na página 27. Escreve o nome, escreve a data de hoje, e a gente vai estar vendo hoje mais um pouquinho sobre o lobo-guará. E aí, a gente está vendo a imagem do lobo-guará e a gente vai observar que ele tem algumas características, né? A gente vê que no animal adulto tem um destaque no comprimento das longas pernas. Ele tem essas longas pernas para que ele possa ter melhor visualização e movimentação sobre os altos capins do cerrado. Então, o capim do cerrado, sendo muito alto, é preciso que ele tenha as longas pernas para que ele possa se locomover por esse capim. E a gente vê também que ele tem uma mancha de pelos mais compridos e negros atrás da nuca, que eles ficam eriçados, quer dizer, eles se levantam quando ele se encontra com algum adversário. Quer dizer, quando ele vê alguém que ele vê que vai atacar, ele fica, o pelo dele fica, levanta, fica parecendo uma crina. Então, ele também tem assim, antes dos bebês nascerem, os filhotinhos deles nascerem, a fêmea leva os alimentos para a toca e lá ficam escondidos com eles, com os filhotinhos. E as tocas ficam escondidas em lugar onde esse animal explora. E o macho e a fêmea defendem os filhotes, até que eles consigam encontrar o seu próprio alimento. E o casal, o casal, a fêmea e o macho do lobo-guará, eles ficam juntos a vida toda. Mas eles não são vistos muito juntos, não. Eles não ficam juntos, só na época da reprodução. E eles são muito parecidos, não tem muita diferença do lobo-guará-fêmea do lobo-guará-macho. Não tem diferença nem da cor dos pelos, nem no tamanho, nem na emissão dos sons. Eles são bastante parecidos. Então, a gente viu aí o lobo-guará, né? Algumas características do lobo-guará. E a gente vai ver agora aqui, que a gente tem o lobo-guará e o seu filhote, né? Que a gente está vendo aí que tem o lobo-guará e o seu filhote. Então, a gente vai ver, eu pintei aí como eles estão pedindo. Pediu que fizesse assim. O lobo-guará tem uma pelagem laranja, aveludada, longa e macia. Então, pinte aí o seu lobo-guará dessa forma. Tem também o focinho. Qual que é o focinho? Olha, focinho preto. Tem um focinho preto, né? Tem um focinho preto também. E as patas são pretas e parece que ele está de meias. Está vendo? É preta e parece que está de meias. A pontinha da cauda é branca. Então, a pontinha da cauda, você está vendo que ela é branca. E os filhotes nascem com pelos acinzentados. Ó, os filhotes nascem com pelos acinzentados. Que é aqui, ó. O filhotinho está com pelo acinzentado, né? Porque com esse tom, eles se camuflam e escapam dos predadores, daqueles animais que querem pegá-los para comer. E, em média, nascem de dois a três bebês em cada ninhada. Mas esse número pode chegar a seis bebês de uma só vez. E a garganta e a parte de dentro das orelhas e a ponta das caudas são dancas, tá? Então, a gente viu as características do lobo-guará. Então, veja aí e pinte de acordo com o que está falando. E aí, a gente vai virar a página, vai no livro três, na página vinte e nove. E a gente vai ver que está pedindo para destacar, para ir lá no encarte da página cento e oitenta e nove. E destacar os logos do encarte. E colar na sequência das fases de crescimento. Eu já fui lá no encarte e eu colei. Quando ele é pequenininho, ele é um filhotinho. Daí, ele vai crescendo, já começa... Quando ele nasce, ele é cinza, acinzentado. Daí, quando ele vai crescendo, ele vai deixando aquela pelagem cinza e passa a adquirir as características. Ele vai crescendo, vai tendo as patas pretas, o corpo vai ficando marronzinho, o focinho preto. E aí, quando ele está na idade adulta, ele já tem as pernas longas. Tem o longas e pretas, tem a parte preta aqui em cima, a papelagem fica alaranjada, a ponta do rabo fica branca, dentro da orelha fica branca, focinho preto, ele vai mudando, né? Então, aqui ele é pequeno, ele vai crescendo e ele fica adulto. Então, tem essas características, né? Que vão mudando conforme ele vai crescendo. Vocês estão vendo as fases de crescimento, né? Ele está crescendo desde o nascimento até a fase adulta. Então, a gente, vocês podem montar como está aí, tá? E aí, a gente vai lá no livro 4 e vai ver também, continuando, no livro 4, na página 45. A gente vai continuar estudando o nosso lobo-guará. A gente está vendo o nosso lobo-guará, um animal muito bonito do cerrado. E a gente está vendo aí que tem a palavra escrita lobo-guará. E é para pintar as vogais. Quais são as vogais do lobo-guará? Dessa palavra, lobo-guará. Vamos ver? As vogais que a gente vê aqui são a vogal O, a outra vogal O, a vogal U, a vogal A e a vogal A. Então, é para a gente estar pintando as vogais. Vamos ver de novo? Lobo-guará. Lobo-guará tem a vogal O, outra vez a vogal O, a vogal U, a vogal A e a vogal A. E assim a gente viu as vogais que tem na palavra lobo-guará. E daí a gente vai na página 47 do livro 4 e está falando assim, circule o animal do cerrado com essas características. Vocês estão vendo aí os animais do cerrado, que são quatro, né? E que eu já circulei as características. Tem pelos longos e avermelhados, tem pelos negros no dorso, no focinho e na metade inferior das patas, tem pelos brancos nas orelhas e na cauda. A gente viu que essa é a característica do lobo-guará. Aqui a gente está vendo que tem o tamanduá-bandeira, a onça, o veado e o lobo-guará. Então, essas são as características do lobo-guará. Então, a gente viu todas essas características, a gente conheceu o lobo-guará e viu que é o lobo que mora no cerrado, né? É o lobo que habita a região do cerrado. E assim a gente termina nossas atividades de hoje. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês!